Oi gente, tudo bem? Aqui Regina Heringer do canal Te Conto Um Pouco De Tudo e hoje é dia de Terça Mistério e o caso de hoje é o Assassino do Zodíaco, após a vinheta. Na década de 60, o norte da Califórnia foi aterrorizado pelo Assassino do Zodíaco. Vários casais começaram a ser assassinados. Após alguns homicídios semelhantes, algo inusitado aconteceu. O assassino mandou uma carta para os jornais da região. Para provar que matei essas pessoas, eu vou relatar alguns fatos que somente eu e a polícia sabemos. Número 1. A marca da munição era Super X. Número 2. Dez tiros foram disparados. Número 3. O jovem estava de costas com os pés apontando para o carro. Número 4. A jovem estava deitada sobre o lado direito e os pés apontavam para o oeste. Sobre 4 de julho. A jovem usava calças estampadas. Número 2. A jovem também foi baleada nos joelhos. Número 3. A marca da munição foi Western. Ele ainda diz, aqui está a parte de um código. As outras partes deste código estão sendo enviadas aos jornais Valerro Times e do SF Examiner. Quero que publiquem este código na primeira página do jornal. Se o senhor não publicar este código, até a tarde da sexta-feira, 1º de agosto de 1969, vou iniciar uma matança louca na sexta-feira à noite. Vou perambular todo o fim de semana, matando pessoas solitárias durante a noite e continuar matando de novo, até que eu tenha uma dúzia de pessoas no fim de semana. Uma carta cifrada também foi enviada com códigos solucionados 3 dias depois por um casal de professores universitários. A carta criptografada não revelava o nome do serial killer. Apenas dizia, abre aspas, eu gosto de matar, porque matar é divertido. Porque é muito divertido matar mais do que matar animais selvagens nas florestas. Porque o homem é o animal mais perigoso de matar. Alguma coisa me dá a mais emocionante experiência. É melhor do que fazer sexo com uma garota, dizia ele. A melhor parte disso é que quando morrer, eu vou renascer no paraíso e os que matei serão os meus escravos. Não vou dizer o meu nome, porque senão vocês vão tentar retardar ou parar a minha coleção de escravos para depois da minha morte. O Zodíaco continuou assassinando pessoas na Califórnia durante 10 meses. Após esse período, ele parou os crimes repentinamente. Várias cartas eram enviadas para os jornais falando sobre os crimes. Em uma destas cartas, o assassino se gava de ter cometido 37 homicídios e não ter sido pego. Os números da polícia são diferentes. A polícia da Califórnia afirma que o serial killer é acusado de sete assassinatos e tentativas, das quais duas vítimas sobreviveram. Ele é suspeito de mais três mortes. Uma de suas cartas enviadas aos jornais foi decifrada apenas em 2020, 51 anos após a sua confecção. O conteúdo é semelhante ao da primeira carta. Não há indícios da identidade do criminoso nos escritos recém-descobertos. Até hoje, não se sabe quem é o assassino. O FBI ainda mantém este caso em aberto. Diversos investigadores particulares tentam decifrar o enigma. Um grupo de detetive e investigadores particulares, chamado de Casey Breakers, Alegou ter descoberto a verdadeira identidade do Zodíaco em 2021. Contudo, o grupo não apresentou provas concretas. Apenas possibilidades circunstanciais. Diversas séries e documentários foram criados para analisar o caso. O filme Zodíaco, de 2007, foi a obra mais famosa sobre o serial killer. Atores como Robert Downey Jr., Jake Dilleral e Mark Ruffalo participaram no longa. Pois é, gente. Este foi o caso desta semana. O assassino do Zodíaco. É tão impressionante que nunca ninguém conseguiu saber quem é esse homem, quem é essa pessoa. E até hoje o FBI mantém o caso em aberto. Será que algum dia teremos a identidade do assassino do Zodíaco? O que você acha? Me diga aí nos comentários. Aproveite, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Porque tudo isso ajuda o canal a ganhar engajamento na plataforma. Eu conto com você. Eu sou Regina Heringer. Este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Eu vou ficando por aqui. Mas volto na próxima Terça Mistério com vocês. Até lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho